Lupa na cara, 35 graus e ela faz marquinha Olha o sorriso dessa bandida, o que alucina, o que hipnotiza Ela joga e pisca, lupa na cara, 35 graus e ela faz marquinha Olha o sorriso dessa bandida, o que alucina, o que hipnotiza Ela joga e pisca, dentro do esportivo quer colar comigo Só selecionada, contrato vitalício Quer fumar um skunk, gosta do perigo Passei lá na rua da sorte, peguei quase um quilo 35 graus e o verão tá pucando O destino é certo, praia fim do ano Separa o biquíni, chama suas colegas, chama as perversas Pega e não se apega, sou maloqueiro treinado Nem vê de golpe que o pai tá churro Pra quem tá de touca, sou favelado, mas eu quero o mundo Final do ano é penari, nós é para tudo, comemora muito Sou maloqueiro treinado, nem vê de golpe que o pai tá churro Pra quem tá de touca, sou favelado, mas eu quero o mundo Final do ano é penari, nós é para tudo, comemora muito Lupa na cara, 35 graus e ela faz marquinha Olha o sorriso dessa bandida, o que alucina, o que hipnotiza Ela joga e pisca, lupa na cara, 35 graus e ela faz marquinha Olha o sorriso dessa bandida, o que alucina, o que hipnotiza Ela joga e pisca, dentro do esportivo, quer colar comigo Só selecionada, contrato vitalício Quer fumar um skunk, gosta do perigo Passei lá na rua da sorte, peguei quase um quilo 35 graus, o verão tá pôcando O destino é certo, praia, fim do ano Separa o biquíni, chama suas colegas Chama as perversas, pega e não se apega Sou maloqueiro treinado, nem vê de golpe que o pai tá churro Pra quem tá de touca, sou favelado, mas eu quero o mundo Final do ano é penari, nós é para tudo, comemora muito Sou maloqueiro treinado, nem vê de golpe que o pai tá churro Pra quem tá de touca, sou favelado, mas eu quero o mundo Final do ano é penari, nós é para tudo, comemora muito